A cobertura do estádio tem cerca de 35 mil metros quadrados de área e pesa um total de 4.600 toneladas. A cobertura é suportada pelos arcos que vemos, que por sua vez estão assentos nestes quatro pilares gigantes de betão. A toda a volta do estádio existem passadiços, quase um quilómetro e meio, que permite o acesso a áreas técnicas e a áreas de manutenção. Os arcos maiores têm cerca de 192 metros e, caso não saibam, é possível andar lá dentro. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti